O Seminário Brasil do Diálogo, da Produção e do Emprego, promovido pela Fiesp numa parceria inédita com a CUT e a Força Sindical, cumpriu seu papel de criar um fórum permanente entre governo, setor produtivo e trabalhadores. O encontro trouxe para a mesa de discussão questões como o atual cenário econômico e os desafios a serem vencidos para fortalecer a indústria nacional. Esta grande indústria brasileira, esta grande indústria que tem todas as qualidades, esse grande patrimônio do Brasil, ele corre riscos. Com um real sobrevalorizado, com 100 bilhões de dólares de déficit na balança comercial este ano. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, que participou da primeira mesa de debates, reconheceu que a indústria de transformação é a mais atingida por fatores externos. E anunciou medidas do governo federal para repor a competitividade do setor. Algumas delas, antigas reivindicações da indústria. Vai haver sim redução de encargos, de tributos, está sendo estudado pelo governo. Eu não posso dar um prazo, mas acredito que na virada do primeiro para o segundo semestre, essas medidas já estarão sendo anunciadas. E agora mesmo, já saiu uma portaria do Ministério da Fazenda, muito importante, que atende ao setor exportador, porque ela abrevia o prazo de devolução dos créditos tributários de exportação. Então, essas medidas vão com toda certeza ser anunciadas e é um desejo e uma necessidade do setor industrial. Paulo Skaff, presidente da Fiesp, afirmou que é preciso criar mecanismos de proteção comercial que resguardem o setor produtivo e o emprego. É importante que haja um mecanismo de defesa comercial, como todos os países fazem. Isso não é protecionismo, é defesa comercial, para evitar importações predatórias, importações ilegais, importações com práticas desleais de comércio, com dumping, que nós estamos assistindo aí e precisamos de medidas urgentes, imediatas, para preservar os empregos brasileiros. Os líderes sindicais se mostraram igualmente preocupados com a questão do emprego no Brasil. Os bons empregos estão fora. Nós estamos virando aqui no Brasil e nos aperfeiçoando de ser um país de trabalhadores aperfeiçoados em apertar parafuso, porque os empregos de qualidade estão indo para fora. Tratar a educação e a qualificação dos trabalhadores juntamente com os processos de inovação tecnológica e, por fim, é preciso salientar a importância do papel do Estado como indutor do desenvolvimento nesse processo, com medidas de proteção à indústria e direcionamento desses investimentos. O vice-presidente Michel Temer participou do encerramento do encontro, que ele definiu como um passo para a modernização das relações de trabalho. Ao final, recebeu o documento inédito elaborado pela Federação das Indústrias de São Paulo e pelos sindicatos dos trabalhadores. Eu levo esse documento com muito entusiasmo. Eu serei uma espécie de advogado que sou, eu serei também advogado dessa causa. O acordo pela produção e emprego traz propostas para garantir crescimento, renda e trabalho à população brasileira. Eu vou levar este documento para presidente. Será encaminhado os setores que estão examinando essa questão, mas tenho certeza que essa ideia da redução para permitir cada vez mais a industrialização será levada adiante pelo governo.